Pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Eu sou o Jonathan, vou aqui mostrar para vocês agora como tirar 100% do lag do PK-XD. Beleza? Você que joga aí o PK-XD, eu vou estar mostrando para vocês aqui agora um aplicativo super legal e o link para você baixar o aplicativo está na descrição do vídeo aí para vocês. Belezinha? Então vamos lá agora. O aplicativo que eu vou mostrar para vocês é esse aqui, é o NoxClean. É um aplicativo para poder acelerar o celular. Então, abrindo aqui o aplicativo, você vai ver que tem várias funções. Tem diversas funções. Aqui você vai ver em funções comuns e aqui você vai ter impulsionador de memória e impulsionador de jogo. Primeiro você vai impulsionador de memória, ele vai escanear a memória. E aqui você vai fechar todos os aplicativos que tiver aí no seu. Beleza? Tudo que tiver marcado aqui para liberar a memória RAM. Aqui eu só vou tirar esses aqui porque são os principais aqui do emulador, mas o resto você pode colocar aí no seu. O seu é normal, então você pode colocar todos. E deixa aqui, ó. Clica aqui embaixo no botão e ele vai liberar todos esses aplicativos, vai fechar para que funcione 100%. Liberou 204 aí de memória RAM. É só você aguardar a propaganda aqui passar. Rapidinho. Fechar aqui a propaganda. Liberou. Liberou. Você volta. E aqui você vê impulsionador de jogo. Aqui você vai clicar em adicionar jogo. E aqui agora você vai procurar o seu PKXD. Marquei aqui. Clica em confirmar. Ele vai vir para cá. E agora é só você clicar aqui no PKXD. Quando você clica, ele otimiza. Deixa super top. Otimiza o seu celular. Faz com que todo o desempenho do seu celular vá para o jogo. E assim você consegue jogar sem travar. Belezinha? É isso aí. Link está na descrição do vídeo para vocês usarem o aplicativo. Sempre quando você for jogar o PKXD, você vai fazer esse mesmo processo que eu mostrei para você. Limpa a memória. Depois impulsiona o jogo. E aí você joga sem travar. É isso aí. Link na descrição do vídeo. É nóis. Até a próxima. E... Falou!